A cabeça é uma coroa, vamos coroar Nossa Senhora Não há como se comparar Viva Nossa Senhora! A gente recriou, se o primeiro te coroou Te cloramos, oh Mãe, te cloramos Oh Mãe, te cloramos Oh Mãe, nossa rainha Te cloramos, oh Mãe, te cloramos Oh Mãe, te cloramos Oh Mãe, nossa rainha Queridos filhos, com grande alegria, imenso carinho Eu recebo este momento em que vocês estão aqui em oração Em agradecimento à Santíssima Trindade Por todas as bênçãos que vocês estão recebendo neste tempo maior que o tempo da misericórdia Louvado seja a Jesus misericordioso Hoje é o domingo, é o dia do Senhor E o Senhor está olhando por todas as necessidades que vocês estão colocando aqui Em minhas mãos de mãe Em meu coração de mãe Para que eu conduza diretamente ao coração de Jesus E vamos hoje fazer uma prece especial pelo mundo Cada um neste momento vai fazer um minuto de silêncio interior Que é o silêncio da paz Aquele encontro com Deus E vai suplicar a Deus a graça a qual este mundo precisa tanto O Brasil, o que o Brasil mais precisa neste ano da misericórdia É estar nas entranhas do coração de Jesus misericordioso Que lindo seria se toda esta nação gigante mergulhasse no coração de Jesus misericordioso Contemplasse todo este presente que tem sido a misericórdia de Deus para o mundo Como é bonito se o mundo inteiro mergulhasse no coração de Jesus misericordioso Principalmente aquelas almas que mais necessitam de conversão Que mais necessitam de preparação Há tanta violência sobre o mundo, há tanta maldade E essa maldade que está hoje na vida de tantas pessoas É fruto da falta de obediência a Deus Porque nós podemos produzir os frutos da paz Ou tristezas, discórdia Nós podemos produzir frutos bons Mas se você se afastar de Jesus Você também vai ver o conto de estímulo Mal exemplo E aí começa a vir todo tipo de sofrimento Todo tipo de tormento para a sua alma Então seria tão bonito se o mundo mergulhasse Nas entranhas do coração de Jesus Porque eu vos tenho falado tanto da misericórdia Porque eu, Maria, sou a mãe que conduz o mundo Por intermédio da linda misericórdia de Jesus Durante todo este tempo, que é o tempo da graça O tempo da misericórdia Jesus tem nos feito um forte apelo Que é a sua volta ao coração misericordioso dele Então todo aquele que se apresenta diante de Jesus Vai alcançar a graça de estar sobre a proteção do coração dele Que é o coração misericordioso Mas o mundo é muito grande E são milhões e milhões de almas Que precisam desta proteção Há muita escuridão hoje sobre a face da terra Há muitas nuvens traiçoeiras Invadindo o coração das pessoas O mundo precisa tanto desta misericórdia Nós estamos no ano da misericórdia No ano da humildade É bom sempre lembrar por que humildade Jesus tem nos feito uma tetequese belíssima durante este mês E nós estamos vivenciando A graça de preparar bem o nosso coração Jesus disse, preparai o caminho Porque o Senhor está tão perto de sua volta Então nós precisamos preparar esse caminho E Ele como sendo o caminho Nos conduz a esta misericórdia Então hoje nós estamos em vigília Nós estamos aqui em vigília Mesmo cedo o dia Mas em vigília porque estamos em oração E o nosso coração está encontrando essa paz de Deus E essa paz que você precisa levar para a sua casa Para a sua comunidade Essa paz que você precisa fechar os olhos E pensar nos países que estão em guerra Nas inocentes criaturas Que estão sendo cruelmente Cruelmente Quantas pessoas que hoje São mortas Morrem de uma forma tão cruel E muitos por dizer Eu sou cristão Eu acredito em Jesus Há muita perseguição hoje Talvez a humanidade não perceba Mas uma das coisas que a humanidade mais precisa É vivenciar o Cristo Que é a fonte inesgotável de amor Quando nós falamos da fonte inesgotável de amor Que é Jesus É Jesus nos pedindo É Jesus nos convidando A estar dentro do seu coração Então hoje nós precisamos estar dentro do coração de Jesus E dar esse testemunho bonito de fé Eu fico muito feliz Quando eu vejo os romeiros chegando até aqui Porque eu, Maria, tenho uma missão com vocês, filhos Uma missão de estar perto de vossos Caminhando convosco Em meio a tantas batalhas destes finais de tempos Dessas grandes confusões Em que a humanidade perdeu Perdeu completamente a graça da vida de santidade Hoje eu digo para vocês Que existem muitos filhos Que estão até diante de uma vida de catequese Porque Jesus está tendo muita misericórdia de vós Muita misericórdia de cada um de vós Mas o mundo em si Perdeu a consciência da obediência A humanidade hoje é muito desobediente Vive muito o pecado O que causa o sofrimento hoje da humanidade É a vida de pecados Está faltando essa pureza na vida Você pode ser um grande pecador Mas Deus te quer um grande santo Deus te quer um grande filho Você tem que saber renunciar E a humanidade hoje não quer renunciar Nós temos que hoje nos aprofundar Diante da justiça de Deus Nós temos hoje a graça da misericórdia Mas temos que começar Uma conscientização muito bonita Sobre a justiça de Deus Porque nós precisamos estar Conscientes que a justiça de Deus Será feita sobre o mundo Porque o que leva o homem Muitas vezes a não buscar uma vida de santidade Porque ele sempre pensa Que Deus vai ter de piedade dele Em todos os momentos da vida E tem, Deus tem de piedade Mas Deus é luz Deus não se mistura nas trevas Deus apaga, tira você das trevas Mas não se mistura as trevas E hoje existem muitas criaturas no mundo Que querem servir a Deus E ao mesmo tempo ter uma vida de pecado Então a justiça de Deus Nos convida a vencer o pecado É isso que Jesus faz Este apego Vocês estão a caminho dessa justiça Essa justiça Será muito forte na vida de vocês Porque o homem Começará A enxergar visivelmente O que ele planta Se sua vida For uma vida de amor De santidade Você vai Alegrar Você vai sorrir Mas se você está se escondendo Diante dos erros Querendo simplesmente Obitir Se negar Você vai chorar muito Porque essa justiça de Deus Ela é claríssima Ela é tão clara Como uma fonte claríssima De água pura Essa justiça de Deus É uma justiça Que lava-nos Que purifica-nos Que restaura Todo o coração Então Jesus já tem nos feito Um forte apelo A mudança de vida Querer essa mudança Eu tenho trabalhado Com vocês Na catequese Este ano inteiro Teremos essa vivência Da catequese O que precisa ser feito Mais silêncio Mais acolhida A palavra de Deus Uma vida de mais Amor ao próximo Mas também De mais fidelidade A Jesus Do que amar o próximo Você por exemplo Mãe e pai Você ama demais Seu filho Mas o ato de amor É o ato também De corrigir Os jovens As crianças de hoje Elas precisam De uma orientação Correta E os pais É que dão os passos Para os filhos Sem ele Então os pais Hoje tem que ter Muito cuidado Nos atos A juventude Hoje está doente Porque os pais Estão transmitindo Essa doença Para os jovens Então as crianças De hoje Estão feridas Porque os jovens Os pais Não estão dando Uma vida digna Um exemplo digno Para que as crianças Possam ter Então o mundo Está cheio De contaminações Seríssimas Que são as armadilhas E o veneno do mal Sobre a costa da terra O inimigo Quer reinar Sobre a terra Quer dominar o homem Então a nossa oração A nossa vida De oração É que nos dará Essa vitória Então vocês vão ter Que entrar Em uma constante vigília Em uma constante preparação Porque vai ter um tempo De sofrimento Muito grande Na terra A humanidade ainda Não chegou a experimentar Nem o início Do que é um sofrimento Por isso É que vocês precisam ter Essa vida De preparação Essa vida Do vigiar Do orar Do esperar No Senhor Da confiança plena Da entrega total Um dia vocês irão entender Todas as palavras Da Mãe do Céu O que vocês viverão Que a Mãe do Céu Está falando Para vocês E neste dia Vocês terão Uma necessidade Muito grande De ter essa proteção De Jesus Que é a misericórdia Porque essa misericórdia É que vai aliviar A dor de vocês Hoje Já se inicia O tempo De sofrimento Na terra Existem muitas pessoas Principalmente os doentes Os doentes da carne Existem muitos doentes Inclusive hoje Sabem Se eu quero dar Para os doentes Existem muitos doentes Que eles já estão Sobre as entranhas Da misericórdia Que é o coração de Jesus Porque se eles estivessem Sozinhos Eles não estariam Em plena consciência Eles estariam loucos De tanto sofrimento Porque o sofrimento Na carne também Ele dói muito Ele é doloroso Mas vai chegar Um momento na terra Que o sofrimento Da alma Vai ser visível Não vai ter como esconder Porque hoje Vocês lembram Tão o tempo da justiça Então muitos Se escondem Muitos enganam Muitos cometem Erros gravíssimos Falhas gravíssimas Mas vão Deixando com que Esses erros E essas falhas Vão sendo envenenados Pelo ego Pelo orgulho Pela vaidade É o inimigo Sempre querendo Te enganar E muitas vezes Ele te engana Mas vai chegar Um tempo da justiça Que vocês não terão Como esconder Então isso vai fluir Na vida de vocês Esse sofrimento Vai ser muito mais doloroso Do que uma ferida Exposta à carne Por isso que Jesus Diz mil vezes Uma chaga Sobre a carne Do que uma só vez A chaga Sobre a alma Então quando você Vê essa justiça De Deus Você vai ver Que a sua alma Quando tem a chaga É um sofrimento Terrível É um sofrimento Dolorosíssimo E vocês vão passar Por essa justiça De Deus Então é o momento De vocês aproveitarem Essa misericórdia De Deus Essa misericórdia Foi anunciada Não foi à toa Não foi em vão Ela foi anunciada Porque o mundo Está nas trevas Pense A quantidade De trevas Sobre o mundo Pecado Então Jesus Está aí sendo A nossa coragem A nossa aliança A nossa força E hoje Quem quer uma vida De santidade Sofre muito No tempo da misericórdia Quem quer uma vida De santidade Sofre muito Porque são as pessoas Que mais sofrem Perseguições São as pessoas Que mais têm A fragilidade As doenças da carne São as pessoas Que mais passam Pelas provações Mas esses Estão sendo lapidados Para não viver A justiça Porque na hora da justiça Eles vão estar preparados Eles vão estar Com o coração Em paz Mas e aqueles Que estão se escondendo Diante desse mundo Cheio de trevas Cheio de pecados Na hora que vier a justiça Ninguém vai esconder Ninguém vai poder Esconder os seus erros Vai ser transparente Porque você vai ver O sofrimento visível Sobre a sua vida Então é por isso Que Jesus tem nos dado Essa missão De preparar De vigiar De orar É como aquele bom filho Que durante todo o tempo Que ele teve Ele cuidou de zelar Ele cuidou de zelar Do seu coração Ele amou Jesus Ele fez o bem Ele fez a caridade Ele divulgou a misericórdia Jesus disse Feliz daquele Que foi o divulgador Da misericórdia Então quem divulga A misericórdia Está salvando almas A começar pela sua própria alma Então a misericórdia de Deus É o nosso tempo Jesus ontem nos falou Dos sinais E o primeiro sinal Que ele falou para nós Foi da misericórdia Até que a gente viva O grande tempo Da colheita Da justiça Nós vamos ter Essa misericórdia Por quê? Porque se esse tempo Da justiça Viesse primeiro Que é a misericórdia Ninguém iria se salvar O mundo está cheio De contaminações Quem iria se salvar? Se a justiça Viesse primeiro Mas Deus é tão bom Que ele enviou Primeira misericórdia Ele nos deu a graça De lavar o rosto Chegar diante da justiça Com as vestes do batismo Sagradas Limpas Para apresentar para Jesus Como um bom instrumento Então você daqui para frente Tem que zelar do seu jardim Você é seu jardim Zele de você mesmo Cude do seu coração Cude da sua alma Cude da sua família Ame a sua família Ame a sua comunidade Faça o bem Evite os maus pensamentos Quando o inimigo te atormentar Ore ao Pai Conversa com Deus Jesus nos ensinou Numa linda mensagem A conversar com Deus Então conversa com Deus Entregue a Deus Seu sofrimento Suas tribulações Entregue a Deus Suas lágrimas Ou seus sorrisos Porque você vai vencer Deus está te dando Esta misericórdia Para que você Na hora que chega O grande momento Você esteja Como Jesus quer Que você esteja Pronto Pronto para a vitória Nós estamos tendo um tempo Às vezes vocês perguntam assim Por que tanto tempo? Porque batalha Não é qualquer batalha Quando você tem uma batalha Muito grande Não é qualquer tempo É um tempo abençoado E vocês estão vivendo Um tempo abençoado Há muito tempo que o mundo Está vivendo essas bênçãos Essas manifestações de Deus Essas manifestações de Deus na Terra Esses sinais vindos do céu Então é hora de vocês se prepararem Vigiar e orar Fazer como vocês estão fazendo aqui As crianças Os jovens Orar e se prepararem O que tão perto O mundo está da justiça divina Por isso Com grande carinho Eu quero abençoar Todos os filhos Mãe de bondade Mãe de bondade Nossa Senhora de piedade Nossa Senhora de piedade Queridos filhos Eu abençoei todos os filhos Hoje o céu nos fala fortemente Preparai, preparai Porque nós precisamos estar preparados O Senhor é o nosso caminho Feliz daquele Que caminha sobre este caminho Que é Jesus misericordioso Então vamos pedir essa paz De Jesus Este pequeno vale De paz, de amor, de oração Dedicado ao coração Da mãe de piedade Mas é o vale dos filhos Da mãe de piedade Que é a maior riqueza Que existe neste lugar São os filhos de Deus Vale mais do que tudo São muito mais importantes Do que qualquer tesouro Que tem sobre essa terra São vocês Por isso que Deus Ela tanto por você Por isso que às vezes Você às vezes Não tem aquela vontade De estar aqui Mas a vontade de Deus É fazer com que a graça Esteja cada vez mais presente aqui Porque Ele ama você Por isso Ele me envia aqui De corpo e alma Para olhar para vocês Para vocês Trazer o céu para vocês A mensagem Que fala para nós Aquilo que o mundo hoje Tem medo de falar A verdade Aquela verdade que está Na palavra de Deus E que o mundo precisa Ouvi-la Entendê-la E vive-la Às vezes dói a verdade Dói porque é preciso mudança Dói porque é preciso conversão Dói porque você precisa ser um novo homem Deixar esse mundo de erros Caminhar sobre o caminho da paz Mas a alegria que dá Em caminhar sobre este caminho Te dará a felicidade Que hoje não só o Brasil precisa Mas cada canto deste mundo A paz Que todos permaneçam Sobre a benção do Pai Do Filho que é a misericórdia E humildade E do Espírito Santo Amém As flores foram abençoadas Para a libertação De todos os doentes Lembrando que hoje A mensagem nos fala Que a pior doença É o pecado E a pior dor É quando atinge a alma Então procurais ser mansos E humildes de coração Para terem sempre Uma alma linda Pura Cheia do amor de Deus Fiquem todos em paz Vigiantes E orantes Sobre o caminho da misericórdia O Senhor me chama Ama todos nós Abençoa todos os aniversariantes Eis aqui a serva do Senhor A Mãe de Deus A Imaculada Conceição Ela lá vai sumindo Amém Salve a Mãe de Deus